Uma música por favor Vamos lá Cheguei Vem que podia ter uns ventos Imagina o ventilador Enfim gente Olá pessoas voltem Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nesse canal aqui Eu posso falar assim Ele nunca saiu daqui Ele sempre esteve aqui Mas enfim Como vocês estão? Vocês estão É pra cá mesmo que olha Meu Deus Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo pra cá Uns vlogs Eu poderia falar isso? Eu poderia Enfim gente Como é que vocês estão? Gente eu estou completamente passado Eu estou completamente passado Do jeito que a gente está com Eu vou falar quase 500 mil porque é chique Estão com quase 500 mil inscritos Neste canal Neste 1 mil de canal Puta que pariu Eu acho que nem pode se enganar aqui Enfim Mãinha que pariu E é isso Meu Deus Gente eu não sei o que falar Eu não vou cortar Eu não vou cortar E eu não vou cortar Porque esse canal agora é meu Quer dizer Sempre foi meu Mas agora é mais meu do que sempre foi Caralho Enfim gente Obrigado Vocês são inscritos Você que chegou novo por aqui Todo mundo é novo Que a gente Eu estou cansando Meu Deus do céu Gente eu não estou acostumado com isso Eu quero dizer Quando eu cheguei aqui era tudo mato Caralho Meu Deus Enfim gente E é isso né É isso Eu não sei o que falar Obrigado É nóis É nóis mano É nóis parce É nóis tropinha É nóis família Caralho Enfim gente Eu vou cortar Enfim agora que estamos relaxados né Olá pessoas Voltei Não Eu não vou Ai caralho Eu não vou fazer o fino aqui né Porque não combina com o meu look Enfim gente Eu só quero dizer que isso Gente obrigado Por estarem aqui comigo Pelos inscritos Eu quero dizer que a partir de hoje Desse dia de hoje Que é hoje é que dia Hoje é quarta né Dessa quarta-feira Que eu não sei quando é do mês Porque enfim Vai ter vídeo toda semana Aqui neste canal Gente igual Ativa o seu sininho Deixa o like aí De milhões Deixa logo Vai vai Bora 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 Deixou? Arrasou Deixa isso Você que não é inscrito Por favor Fica pra onde O botão Pra alguém desses lugares Você já Senta o dedo na rocha Ai meu Deus Eu tenho que falar o meu Eu tenho que falar o meu Então roda a vinheta Pikachu E bota a batória Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Acabou Não tô brincando Volta Volta Tô brincando Agora sim Vamos pro vídeo A família Que humilhação Tem uma coisa que eu não aguento mais nessa escola É bolacha com suco Ou pão com suco Deu militares Não deu outra coisa Pelo menos Tá com suco Tô aqui curtindo meu pão Mas eu como morro de fome Então bora comer Volta pra dentro Ah amiga Eu não vou mais saber De vir pra escola Comer bolacha e pão Não Amanhã é sexta Não venho pra escola Deu militares Então também não venho não Rapaz Nem uma sopinha de ossos Pra nós Chupar Deu militares Uma pizza Ninguém dá Uma lasanha Eu venho pra escola Pra isso Pra comer Deu militares É Tá bom Amiga Eu já tô chegando Oxi Gente Vocês estão vendo Da escola É É Por quê Por que tu tá comendo isso Porque deram na escola Hoje a merenda da escola Foi pizza Lasanha E coca cola Aí quando tava saindo O carro do sorvete Tava na frente Parado E foi o prefeito Que mandou o dano Aí deu atal O que É mentira Mas o povo Eu não acredito Me dá sorvete Pra cavais Meu Deus Eu não acredito E a Lorena Vai me matar Lorena Caralho Tu não sabe Da maior Só porque nós não Fomos pra escola A merenda foi Pizza Lasanha Coca-Cola Ainda deram sorvete O prefeito Que deu de quebra De voaça No final Pra não passar E calor O quê Me dá pra cavais Bicha É sério Não acredito Bicha Tipo Meu Deus Porque nós faltou Bicha Nós reclamamos Comer o pão Com bolacha Semana toda Não Pelo amor de Deus Eu tô dizendo Pelo amor de Deus Isso não existe Eu tô chorando De verdade Eu tô chorando De verdade Isso não existe Pelo amor de Deus Como é que Foi uma palhaçada Dessa E nem o povo De lá Pra avisar Deixa pra avisar No final Eu não aceito Isso não Ai amiga E agora O que é que nós faz Hein Não Não Calma A gente não vai chorar Por causa De uma merenda Vé de uma escola A gente não vai Calma Que eu vou resolver Amiga Resolveu Porque eles estão Todos lá De barriga Cheio Eu vi dizer Que era Cinco caixas De pizza Por sala Por sala Eles nem vão Por saco Enquanto Os nós Estamos aqui Chorando Brincando Por causa De uma merenda Por causa Não quero Ficar nozinho Calma Eu ainda tenho Aqui Um pedaço De pão Tome A gente Era muito mais feliz Quando a gente Não chorar Por comida Por coma Um pão Amiga Pelo amor De Tome Chorando Por pizza Do vídeo A merenda De pão Pelo amor De Volta Mais Taca Sério Viu Calma Amiga Porque eu tenho Do real Ou seja A gente compra Duas coxinhas De um real Ai Tipo Enfim Esquece A história Toda Da merenda E a gente Vai comer As outras Coxinhas Feliz da vida Ah Então Tá boa Eu tenho Uma garrafa Datapo É Serve Né Tipo Já leva Alguma coisinha Águinha Pra gente beber Né Tipo Coxinha Com água Uma delícia Um segundo Imagine que Isso é uma coxinha Ai Amiga Começa A coxinha Pelo pouco Pra não Acabar Aqueles Camões Pelo amor Deu Comendo Que eu tava Me lembrando A gente Não comeu Da pizza Da escola Sabe Não dá Pra esquecer Amiga Não dá Não dá Sério Eu tentei Levantar Tu ao destino Mas Não sei Amiga Pelo amor Deu Não fala Nisso Não Mas se bem De segunda Feira Quando a gente Chega na escola O pessoal Vai rir da gente Né A gente Tem que estar Empoderadíssimo Vamos apontar Alguma Vamos derrubar A escola Ai Vamos A gente vai Pizzar Na escola Pizzar Porque Pizzar Na escola Só que Como deram Pizza Você entendeu Essa piada Maraviché Então Nós Mas Como Então Né Tipo Eu ainda Não sei Né Mas Eu tenho Uma garrafa Da Tapa É Serve Serve Será que Derrubar alguém Vem cá Vem cá Vem cá Temos que pensar Em alguma Coisa E eu vou jogar Pena Sua Cara Tchau 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 Tchau